Fala minha galerinha, eu sou o Rony Vaughn, eu sou o Jason, nós somos do Forro Boys, estamos aqui para mandar um abração para o pessoal do canal Clube do Brega, né Jason? Isso aí, e também pedi a galera para se inscrever no canal do Forro Boys oficial, no meu canal Jason Forro Boys, viu galera? Tamo junto, compadre! Valeu!